Um novo lugar Contra deuses Vou mudar Nessa luta Nossos poderes vão Nós temos vários Vemites eu vou superar Nessa força Hoje eu vou chegar Não desista mais 2 anos em que Goten Derrotou vários oponentes Como Cell, Freeza Ele vai encarar Novos desafios Então se inscreva no canal Oi Eu sou o Goten E se você quer que a série continue Solte o Kamehameha no joinha Bora bater 2 mil Se bater 2 mil continuaremos Fui Teleporte Beleza Mais um dia de aula Primeiro tem que ir no Caramba Na cápsula Porque a Bulma ta me esperando Na verdade eu tenho que encontrar O Bruno e o Breno Estranho Por que que eles vão fazer O que que eles vão fazer na escola Ai E o outro da raça do Freeza Vai entender Não faz nenhum sentido Mas eu quero lutar com eles Parece que eles são fortes né Tá Ai ultimamente a terra ta bem chata né Não tem mais nada pra fazer Todo mundo aqui é fraco Ai eu acho que eles são fortes né Pelo menos eu espero Nunca lutei com eles Só falei com eles Ainda bem que a gente chegou aqui na Satan City né Ai 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 A cidade do Satan Bem que é A cidade foi engraçada com esse nome Pelo menos ninguém sabe que eu sou um saiyajin Na verdade metade saiyajin Metade humano Eita o portão da Da cápsula ta aberta Tá Melhor eu entrar Tem que falar com a Bulma primeiro né Ai Nossa Depois que o Leo foi treinar Muito Ai Vamos lá Tem que encontrar a senhorita Bulma Por que eu não chamo ela de senhorita Ela é amiga minha faz tempo Ah Esse lugar aqui ta bem Bem bonito né Impressionante como a cápsula ta evoluída Ah Senhorita Bulma Cadê ela Haha Ela desapareceu Ah pode parar Bulma Pode parar Eu tenho que encontrar a louca E a minha aula vai começar Ah ela ta ali Com licença senhorita Bulma Eu queria perguntar Onde ta o Bruno e o Brenna Que você falou que eu tenho que levar pra escola Olha Goten Eles estão treinando Parece que eles ainda estão brigando Pra ver quem que é o mais forte Tá bom entendi Então Eles estão lutando pra ver quem é mais forte Até parece que eles conseguem ser tão forte assim né Se eles forem fortes Eu quero lutar com eles Com certeza eu quero Ai ai ta bom Ah E ai ai garoto Tudo bem Haha Então é Com licença Ah Vamos lá Que barulho é esse de galinha Que barulho estranho Ah ta bom Ah Deve ser por aqui aquela arena de batalha né Presta em direção Ah Com licença A vontade aqui é de comer panqueca Não é de Vim Ah Pera ai Que Não Oh pessoal Calma 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 Caramba Ah Que que é isso Ele que solta no poder Será que eles acham que são tão fortes assim Oh pessoal Para ai Oh Caramba Parou Muito bem Quem é você Quem é eu Quem é eu Como vocês não me conhecem A Bulma A Bulma não avisou vocês que vocês iam pra escola Hum Não Oh Que isso Eu falei para você se preparar Tá bom pessoal Deixa eu explicar para vocês o seguinte A Bulma Falou duas coisas Uma É que hoje é o último dia de trabalho de vocês E que vocês tem que conhecer pessoas novas No caso A senhora pode desligar esse seu poder aqui que você soltou aqui Que não Que parece que não quer sair daqui Então Ele tem natureza própria Eu não tenho poder sobre ele Ah tá bom Ó é o seguinte A Bulma falou Que eu tenho que levar vocês para a escola E outra Que depois da escola Vocês poderão conhecer O meu mestre Senhor caiu Senhor caiu? Mas fala que você não sabe quem é o senhor caiu Eu já ouvi falar dele já Ainda bem que seu poder ali parou Eu não sabia que eu iria conhecer ele É ele demora um pouco para parar Tá bom ó É o seguinte Vocês vão conhecer o senhor caiu Mas agora a gente tem que ir para a escola E cá entre nós na escola Tem muitas garotas bonitas A minha irmã Minha irmã Minha mãe me força eu ir para esse lugar Tá bom? Mas ah Titi Ah já ouvi falar isso também Talvez vocês já ouviram falar da mulher mais forte do mundo A senhora tá Titi Ah sei Ah Ô cara Que três olhos são esses aí? Ah Eu sou uma espécie de humana né Então Eu sou bem mais evoluído que qualquer outro Ah Ele tá achando que é tão evoluído assim É um É um pouco estranho não Reparam lá O único deus que eu conheço é o Yantia Ele é mais forte que você tá bom? Ah Ó o deus de Yantia é forte É a hashtag deus Yantia Ah Por que vocês tem um uniforme da Capsule diferente do meu? Porque o meu da Capsule é bem mais legal Cá entre nós galera Desculpa aí É porque a gente já tá aqui há mais tempo Galera é o seguinte Exatamente E também queria avisar vocês Que quem tem o colete da Capsule As meninas gostam mais Então Não soltem esse colete Beleza? Vem comigo aí Opa aí sim Ó Peraí Que raça que você é o carinha do Freeza? Você parece muito o Freeza Um cara que eu destruí há anos atrás É eu sou um arcociano Eu sou da mesma raça deles Só que Eu sou uma pessoa que Nossa raça não quer se lembrar Ah entendi Não foi uma coisa boa pra gente Entendi E você é um humano com três olhos Que não faz nenhum sentido É É mas você é porque Ele tá achando que é um Que é um humano muito forte Mas ele não conhece O mestre Kami e o Yantia Porque o Yantia e o Kuririn O Yantia é um deus É um deus Um deus O cara é muito forte velho O cara é muito forte Eu já ouvi falar dele já Ele é muito forte Tá bom Vamos pra escola E depois A gente volta Pra ver o que tá acontecendo Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então é O que eu tava O que eu tava falando mesmo? Ah é Seu cabelo é muito bonito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente tem A gente tem que conhecer o senhor O senhor caiu Ô gente Dá pra vocês parar É que isso Tá bom Tchau Eu estou conversando com ela Faz semanas gente Semanas? É ó óh Já tenho dezesseis anos Tenho conhecido minha namorada Minha mãe que falou isso Semanas? semanas se você sabe que é uma das semanas eu cheguei hoje eu cheguei hoje e já fiquei com uma menina e você tá o ap ap ninguém é o que é o que é o o brilho 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 é o carinho do mal ele falou que pegou uma menina com esses três olhos dele aí ah não pode parar a não é o que foi você tá dizendo para a semana eu não sabia que você era tão velho assim ué semana já pelo menos na no meu tempo tipo cinco minutos já bastante agora semanas semanas aqui é curto é cinco minutos pra mim é tipo como assim ou mano fala aí semanas não é muito não é pouco tempo praticamente sim é então é tá bom não interessa vocês querem então conhecer o senhor caiu sim eu quero tá bom então segura meu braço que eu vou tentar transportar a gente em três dois um e vamos Boa, chegamos! Já? O senhor caiu, já tá aqui, já? Oh, eu gostei! Depois de muito tempo, você não foi... Ah, espero que também esteja com a comida adiantada, porque eu tô com fome. Ó, eu trouxe aqui, é... Alguns amigos aqui. Amigos não, eu acabei de conhecer eles. Mas eu trouxe eles aqui pra treinar. Prazer, o senhor caiu. O senhor caiu? Ah, é, então, pessoal, então, pessoal, é... Com licença, que eu tenho que pegar o meu uniforme de treino, cara. E, peraí, ô, o senhor caiu. Oi! Peraí, mas que presença é essa? Peraí, ele tá perguntando... Ô, o senhor caiu, eu não sei que presença é essa que você tá falando, porque eu não tô sentindo nenhuma presença, ele é meio doido às vezes, tá? Galera, eu vou pegar aqui o meu uniforme de treino. Hum, esse meu uniforme de treino é muito bom. Beleza. Onde é que a gente vai treinar? Aqui em cima mesmo. A gravidade aqui é muito maior, você tá vendo? Sim, dá pra perceber. É, eu tô vendo. Peraí, eu tenho que pegar o meu... Tem que pegar o peso pra puxar. Calma aí. Já volto. Kamehameha! Segurou! Caramba! Ele tá aguentando, hein? Uh! Boa, você conseguiu segurar. Caramba, esses pesos ajudam muito, né? Sim, esses pesos estão ajudando muito. Ah, pessoal. Eu tô me sentindo até mais rápido. Pessoal. Ah, a maquininha que a Bum me deu tá pitando. Ela quer que a gente volte. Vamos voltar aqui, vamos dar tchau pro senhor... Peraí. Tá. Peraí, pessoal, voltem aqui, voltem aqui, voltem aqui, voltem aqui. Quem são esses? O que foi? Não sei, você não conhece, não? Também não sei, não. Ô, pessoal, dá pra vocês saírem desses modos aí? Já saí, já. Calma aí, deixa eu ir lá perguntar pro senhor Caio. Com certeza tem um amigo deles. É, então. É, com licença. Oi! É, eu sou o Goten. Ah, e aí, ô, senhor Caio? O que que tá acontecendo aqui? Quem são esses sujeitos? Eu não acredito. Hã? Peraí. Cê não acredita? Quem que são? Peraí. 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 Legenda Adriana Zanotto